Música Vestidos de branco e com faixas e cartazes em mãos, alunos e professores da escola municipal Heriberto Ilse no bairro Boa Vista se uniram para reivindicar mais segurança no trânsito de Joinville. Eles se concentraram em frente à escola nesta terça-feira e daqui saíram encaminhada pelas principais ruas do bairro, pedindo mais paz no volante. A gente trabalha com eles durante todo o ano letivo, especificamente nesta semana de 18 a 25, que é a semana do trânsito, a gente faz um intensivão com eles e culminamos com essa caminhada pelo bairro. As crianças dos primeiros e segundos anos confeccionaram carros de papelão. Com a ajuda dos pais, o pequeno Felipe, de 7 anos, fez o automóvel preferido, um Camaro Amarelo. Demorou bastante, mas eu e a minha mãe conseguimos fazer. Tu gostou de vir para a rua? Gostei. Os familiares das crianças também participaram da caminhada e aprovaram a iniciativa. Dona Marilda é avó de um dos estudantes e veio prestigiar o neto. Eu acho muito importante, e esse já é o segundo ano que eles fazem isso. E é muito importante porque as crianças botam muita atenção nisso. Então eles se interessam bastante em negócio de trânsito, trabalho que os professores dão. É válido? É válido. Na zona sul de Joinville, outras atividades de educação sobre o trânsito ocorreram nesta terça, como mostra a repórter Mayara Pabst. Eles ainda não têm idade para dirigir, mas com brincadeiras levam conscientização e respeito às ruas de Joinville. As crianças do Centro de Educação Infantil Estrelinha Brilhante, bairro João Costa, sensibilizam a comunidade a partir de um projeto sobre o trânsito desenvolvido com os alunos do Maternal. Porque a gente vê hoje muito acidente, com moto, carro, pedestres. Então eu trouxe um pouquinho dessa realidade da rua para dentro da unidade, para as crianças poderem aprender a respeitar o trânsito. Eles são sensibilizados hoje para quando eles forem adultos, começarem a dirigir, eles terem essa consciência de respeitar a placa, respeitar o semáforo, respeitar a faixa, respeitar o limite de velocidade. Nos carrinhos de brinquedo ou com os carros confeccionados pelos pais dos alunos, os pequenos motoristas aprenderam a atravessar a rua na faixa de pedestres e a interpretar a sinalização corretamente. Agora, a conscientização estimulada em sala de aula é repassada pelos alunos a seus familiares e amigos. Legenda Adriana Zanotto